Agora eu quero falar sobre um projeto muito bacana, Menos Pausa, Mais Movimento. Esse é um projeto de pesquisa da UDESC, eu vou conversar sobre ele com a Daniele Fausto. Ela é formada em Educação Física, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências do Movimento Humano da UDESC, que é responsável por esse estudo, e ela é uma das responsáveis pela pesquisa. Oi, Daniele, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos e a todas que estão me assistindo. Agradecer muito pelo seu convite de eu estar participando aqui hoje para divulgar esse lindo projeto que foi desenvolvido com muito carinho, com muita atenção e dedicado às mulheres na menopausa. O nome do projeto, ele já fala muito por si, né? Menos Pausa, então a gente já vai fazer um convite para as mulheres, porque eu gostei dos requisitos para participar. Tem que ter de 40 a 59 anos, não é isso? Tem que estar sem menstruar há pelo menos um ano, né? O que mais tem que ser? Quais são os requisitos para participar? Então, nós buscamos mulheres na faixa etária de 40 a 59 anos de idade e que estejam há mais de um ano sem menstruar, visto que menopausa e climatério são termos que às vezes podem ser confundidos. Então, de fato, para a mulher estar na menopausa, ela precisa estar no mínimo há um ano sem menstruar. Esse projeto, ele é composto por educadoras físicas, eu e também a Júlia, que trabalha com a dança, e também por uma bolsista de iniciação científica, a Ana, que está ingressando agora no curso de fisioterapia. Todas nós somos orientadas pela professora doutora Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães e visamos promover esse projeto para mulheres na menopausa, propondo uma terapia não farmacológica para amenizar todos os sintomas incômodos da menopausa por meio da atividade física. Então, nós iremos promover um grupo com treinamento concorrente. O treinamento concorrente, ele é a junção de duas modalidades de treinamento. O treinamento resistido e o treinamento aeróbico. E também iremos poder contar com um grupo com dança jazz. E além disso, nós iremos promover diversos testes físicos, com teste de força, teste de aptidão cardiorrespiratória, uma análise da gordura corporal, além de diversos questionários, onde eles visam averiguar a gravidade dos sintomas psicológicos das mulheres, onde no momento da menopausa, as mulheres sofrem muito de alterações no humor, de alterações no estresse, depressão, ansiedade, e também iremos analisar a função sexual em continência urinária. Então, o projeto, ele é bem amplo, mas iremos analisar diversos os sintomas da menopausa e propor a terapia não farmacológica como um meio de ajudar nesses sintomas tão incômodos que a gente sabe que atrapalha a mulherada. Daniela, para quem já está empolgadíssima te ouvindo falar, qual é o recado? O que é que tem que fazer para participar? Então, nós visamos convidar você, mulher que está aqui nos assistindo, ou também que conhece uma amiga, uma mãe, uma parente, que está nessa faixa etária de 40 a 59 anos de idade, e que busca cuidar da sua saúde. Todas as ações serão gratuitas, nós iremos acompanhá-las nesse projeto de pesquisa, com uma duração de quatro meses, promovendo atividade física, cuidando da sua saúde, monitorando a sua saúde, e visando tratar esses sintomas e ajudar nessa trajetória da menopausa. E também temos um grupo de WhatsApp, onde as mulheres irão poder contar com apoio, uma rede de apoio para conversar, trocar relatos, porque, às vezes, muitos sintomas que elas sentem, elas nem se dão conta que é da menopausa. Então, a mulher, nesse momento, ela precisa de um grupo de apoio, de poder contar com amigas, com profissionais adequadas, irão poder participar dessas atividades, com monitoramento de excelentes profissionais para dança ou para musculação. Mas faz o que na prática? Procura quem, aonde, até quando, dá o serviço dessa pesquisa? Todas as atividades, elas serão realizadas no C-FID. O C-FID é o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte. Ele fica localizado na UDESC, em Coqueiros, na rua Pascoal Simone. Então, todos os testes físicos que nós iremos promover, bem como as atividades físicas, elas serão todas realizadas no C-FID. E para entrar em contato com a gente, você pode entrar pelo e-mail, arroba projetomenospausa, arroba gmail.com, ou também pelo meu número de WhatsApp, se você permitir eu comentar aqui e compartilhar com ele. Com certeza. Por favor, qual que é o número? O DDD 48-999-44-3988. Vou repetir, gente. 48-999-44-3988. Esse é o celular da Daniele Fausto, que é formada em Educação Física, uma das responsáveis por esse estudo, que durante quatro meses vai acompanhar as mulheres na menopausa. Estou curiosíssima para saber, daqui a quatro meses eu vou te convidar de novo para trazer o resultado desse estudo. Combinado? Combinado, Márcia. Estaremos aqui. Valeu, Daniele. Muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Sucesso nessa pesquisa, importantíssima. Sucesso nesse trabalho. E na volta, daqui a quatro meses, quero saber o resultado. Obrigada, até lá. Ótimo dia para você. Obrigada, Márcia. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Coisa boa.